Atenção emissoras, forma-se neste momento. A super rede de rádios para a retransmissão do programa, a conversa é com a Sério Trindade. Chegou a sexta-feira, que maravilha, olha, olha, tamo lá na partir de agora com mais uma edição do seu programa a conversa é com a Sério Trindade nesta sexta-feira, linda cheirinho, hum, de fim de semana, ô coisa boa, né, quem pode vai curtir, quem não pode vai trabalhar, mas a vida é assim mesmo. Vamos para cima a partir de agora, 49 emissoras conectadas mais do que por informação. Nós estamos conectando agora o Maranhão inteiro pela emoção, pelo coração, aqui a gente é parceiro, é amigo, aqui nós somos uma só pessoa a partir de agora no programa a conversa é com a Sério Trindade, que vai começando hoje com o Jesse Owens, você vai se ligar na história desse cara e na frase dele aqui, ó. As batalhas que contam, a Sério, não são aquelas por medalhas de ouro. As lutas dentro de você, as batalhas invisíveis dentro de todos nós, isso que conta. Eu vou repetir o Jesse Owens. As batalhas que contam não são aquelas por medalhas de ouro, a Sério. As lutas dentro de você, as batalhas invisíveis dentro de todos nós, dentro de todos nós, isso que conta. Quem é o Jesse Owens? Jesse Cleveland Owens, fica ligado nessa história, foi um atleta norte-americano vencedor de quatro medalhas de ouro durante as Olimpíadas de 1936. Olha o que esse cara fez, hein. Nas provas de 100, 200, 4 por 100 e no salto em distância. Ele era negro e conquistou suas medalhas no estádio de Berlim, na Alemanha, nazista, e em frente ao líder do pensamento eugenista, que é o Hitler. Entrando para a história não só como um dos primeiros grandes atletas olímpicos do mundo, mas o responsável por calar Hitler sem usar palavras. Vou repetir, responsável por deixar o Hitler de boca fechada sem usar uma palavra. O feito do Cleveland Owens, Jesse Cleveland Owens, é tão grandioso, que a rua em frente ao estádio de Berlim, até hoje, 2023, 13 de outubro de 2023, se chama Jesse Owens. Atenção, rede de emissoras, está entrando no ar. Programa A Conversa com Arcelio Trindade. Jornalismo responsável, moderno e com foco apenas no que é essencial da informação. Programa A Conversa com Arcelio. Agora, no seu rádio. Vamos começar a edição desta sexta-feira, trazendo aqui notícias boas sobre o avanço, os novos tratamentos contra o câncer, incorporados pela Agência Nacional da Saúde. Os dois novos tratamentos contra o câncer, incluídos no hall da ANS, nesta semana, vão integrar a cobertura obrigatória dos planos de saúde, a partir de 1º de novembro, olha que notícia boa, e segundo especialistas ouvidos pela revista Veja, vão ampliar as opções terapêuticas para os pacientes que lutam contra a doença. Isso é que é importante para nós que estamos aqui no Maranhão. A diretoria colegiada aprovou a incorporação do Ecorafenib, em combinação com binimetinib para adultos com melanoma irressecável ou metastático. E também aprovou o Levantinib, combinado com o Pembrolizumab para tratar pacientes adultas com câncer endiometral avançado. De acordo com o Inca, a melanoma ou melanoma é o câncer de pele mais agressivo e tem alto potencial de se espalhar para órgãos e tecidos vizinhos. Pintas escuras com bordas irregulares e que apresentam coceira e descamação são sinais de alerta. O principal fator de risco é a exposição ao sol e a melhor forma de prevenção é proteger a pele dos raios solares com filtro solar, roupas e chapéus, além de evitar a exposição entre 10 da manhã e 4 da tarde. Já o câncer de endométrico ou endométrio, desculpa, é mais comum na menopausa e tem como fatores de risco sedentarismo, diabetes, excesso de gordura corporal, crescimento do endométrio e predisposição genética. Os sintomas são sangramentos vaginais fora do ciclo vaginal, ciclo menstrual, ou mais intensos do que o habitual e ainda sangramentos em pessoas que já estão com menopausa. Em casos avançados, podem ocorrer episódios de dores na região abdominal, essa região da barriga. O Maranhão e o Brasil são destaques. No programa, a conversa é com a sério trindade. A incorporação de novos remédios pela ANS sempre representa um fio de esperança para quem está nessa situação com câncer. Por isso que a gente trouxe essa notícia, abrindo aqui o programa dessa sexta-feira. Ainda falando de discussões nacionais, nós temos aí uma guerra, digamos assim, de rede social, e agora ela chegando à própria Câmara dos Deputados, entre a oposição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também os próprios defensores de Lula. E quem protagonizou recentemente uma briga dessas foram os deputados Lindenberg Farias, que ele é do PT lá do Rio de Janeiro, e a Carla Zambelli, que é do PL de São Paulo, lembra aquela que saiu atrás de um jornalista com arma em punho? Zambelli é aquela mulher. E o Lindenberg disse da tribuna que a turma do Bolsonaro faz bravata, interrompido por Zambelli. O petista continuou, ele disse o seguinte, essa deputada que está me interrompendo, andando com um revólver em punho, perseguindo uma pessoa na véspera da eleição, isso é terrorismo, querida. O Lindenberg falando, a senhora é uma terrorista. Ele não contava que a Zambelli também é desbocada, então ela pegou o microfone, mas foi uma confusão e você vai entender agora dois deputados federais, um do lado do Bolsonaro e o outro petista de raiz, brigando para definir quem é ou não terrorista, quem apoia ou não o Hamas. O Hamas é aquele grupo lá da Palestina que está guerreando com os israelenses. E aí tem essa definição, quem é que define que o Hamas é terrorista ou não, quem é que defende o Hamas, quem é contra o Hamas, e está essa guerra de internet entre bolsonaristas e petistas. Mas agora vamos nos concentrar na briga entre dois deputados federais que parecem dois meninos, e você vai ouvir agora. Essa é a diferença do Lula, ele governa para o povo, não fica só com bravatas como essa turma do Bolsonaro. Para concluir... Só para concluir, eu estou vendo aqui uma deputada, essa deputada que está me interrompendo aqui, andando com revólver em punho, perseguindo uma pessoa nas vestes da eleição. Isso é terrorismo, querida. A senhora não sabe, explodir bomba, explodir bomba é terrorismo. Essa é a verdade, essa é a verdade, isso é terrorismo, é terrorismo. A senhora é uma terrorista, a senhora é uma terrorista. Você não é homem de dizer isso, não. Agora, vamos dizer por que você me interrompeu daquele jeito, vamos dizer por que você falou de mim daquele jeito, porque eu te perguntei se o Hamas era terrorista, e você não foi homem o suficiente de dizer que o Hamas é terrorista. Sabe por quê? Porque você e o terrorismo andam assim, ó. Você e o terrorista, a lista de Odebrecht. Lindinho, lindinho, querido lindinho, vocês, a lista de Odebrecht e o terrorismo andam de mãos dadas. O seu presidente, o seu presidente anda de mãos dadas com pessoas que são terroristas e que apoiam o terrorismo. Próximo inscrito, o deputado Reinold Stefani. Gente, silêncio, por favor. Daqui a pouco a gente restabelece a ordem, eu vou continuar a lista. Então, assim, vamos restabelecer a ordem no plenário. Deputado Reinold Stefani. Vamos restabelecer a ordem, por favor. Acalmem-se, deputados. Está aí a situação registrada essa semana na Câmara Federal, entre a Zambelli e o Lindenberg. De segunda a sexta-feira, o seu encontro com a informação séria é aqui. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. E a gente segue no programa dessa sexta-feira. Você sabe que ontem eu fiz um primeiro bloco completamente, totalmente falando do assunto de Codó. Hoje, claro, não estenderemos tanto o assunto, mas ele continua em voga. E eu vou aproveitar que ele aceitou falar conosco, ainda que de maneira muito rápida, por ser um homem muito ocupado. O nosso querido professor Jacinto Júnior, que é ex-secretário de Educação do município de Codó. Um homem com intelectualidade abençoada, um ser humano fantástico, que vai avaliar, fazer a sua avaliação agora, professor, de como o senhor viu tudo o que ocorreu na Câmara e de como está agora a situação do professor. Eu vi que o senhor acompanha tudo, esteve em todos os atos dos professores, estava na última terça-feira na Câmara, no pós-acontecido, lá fora, e tem acompanhado de perto. Professor Jacinto Júnior, seja bem-vindo, meu amigo. O que o senhor entende que está acontecendo na Câmara de Codó e por que tanta coisa ruim contra o professor Codoense? Seja bem-vindo, meu amigo. Primeiramente, eu gostaria de dar um bom dia a todos os ouvintes do seu programa, que tem uma ampla audiência, não apenas na nossa comunidade codoense, mas sobretudo em quase toda a região do nosso estado. A sério, sobre o fato histórico que ocorrera no dia 10 de outubro, lá na Casa do Povo, assim eu denomino o Parlamento Municipal, eu fiquei embasbacado. Primeiro, porque nós fomos surpreendidos por conta da votação contra um direito garantido em lei. Segundo, porque a sessão foi relâmpago, não houve momento para que todos os vereadores pudessem fazer as suas manifestações. Na verdade, houve um absoluto e ensurdecedor silêncio por parte da situação. Naquela oportunidade, apenas dois vereadores fizeram-se pronunciar, o vereador Araújo Neto e Leonel Filho, ambos autores do projeto que fora encaminhado pelo sindicato para fazer a suspeição do plano de aplicação que fora elaborado pela CEMEC-TI, onde não fazia a separação dos 60 e 40, que é garantido em lei. No bojo de todo esse desenrolar, a surpresa foi essa votação negativa do poder legislativo, dando uma prova cabal de sua subordinação e o completo desprezo pela categoria. O Parlamento Municipal, através desses vereadores, não corresponderam às nossas expectativas. Enfim, nós estamos também nos articulando para fazer uma peça judiciária para recorrer judicialmente. Mas, triste memória, o 10 de outubro, na nossa comunidade, quando fomos rejeitados pelo Parlamento Municipal, as figuras dos EDIs que fizeram esse ato tão escandaloso do ponto de vista moral para demonstrar sua fidedignidade para o chefe do executivo que tenha tanto interesse em fazer com que este projeto não fosse realmente aprovado. Nós lamentamos a conduta dos EDIs. Eles podem ter a plena convicção de que a categoria não irá descansar até o próximo pleito e fazendo bastante barulho no sentido de que a condição como eles se portaram fora totalmente traidora. Essa é a palavra que nós podemos caracterizar nesse momento a atitude dos EDIs que se negaram a corroborar com o projeto de lei para que fosse garantido um direito assentado na lei. Vamos apresentar novas estratégias para mostrar a comunidade como os vereadores não corresponde aos interesses da comunidade. não apenas o voto contrário à educação, mas dando uma demonstração clara de que estão ali a serviço de alguém, não do povo. Muito bem. Professor, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado fazer essa palavra aqui com a conversa com a Célia Trindade. muito feliz por sua presença aqui, agradecê-lo mais uma vez e desejar sorte, força a todos vocês para que continuem na luta firmes contra tudo o que aconteceu. Obrigado, professor. De nada, nós estamos à disposição. Olha, atenção você que está comigo aqui pela Tropical FM 95.9, a pioneira do Delta das Américas em Tutóia, Maranhão. Estão abertas as inscrições gratuitas para o projeto Casamentos Comunitários, que será oferecido pelo Poder Judiciário para casais de baixa renda na comarca aqui de Tutóia. Os participantes do casamento comunitário serão beneficiados com a realização do casamento civil, com a isenção no pagamento das custas pelos serviços de cartório e do registro civil. Ou seja, é 0,800. Vamos casar, minha gente. Casais de baixa renda que desejam oficializar a União Estável. União Estável, o que é? Já falei, hein? A gente vive amigado, como aqui no Nordeste a gente gosta. Não é casado, não é nada, mas se juntou, gostou um do outro, tem família já constituída. Isso é que é a União Estável. Todo mundo sabe que a gente vive juntos. Então, se você está nessa situação, quer casar, se inscreva até o dia 27 de outubro de 2023, até as 17 horas do dia 27 de outubro, aqui em Tutóia. Vamos casar, minha gente. As inscrições devem ser feitas no cartório de ofício único, aqui da cidade, responsável pelos atos de habilitação, no horário de 8 às 12 e das 14 às 17. Vai lá no cartório aqui de Tutóia, faz a sua inscrição e garanta. Quando é que vai acontecer, Acelio? Dia 23 de novembro, às 16 horas, o casamento vai acontecer aqui em Tutóia. Mas, o local exato do evento ainda será divulgado em breve pela Justiça e nós, aqui do programa Conversa com Acelio Trindade, pela Tropical FM 95.9, vamos também deixar você a par da situação. A Prefeitura Municipal de Tutóia é parceira do Judiciário no projeto e vai colocar um funcionário para auxiliar no atendimento dos casais interessados e encaminhamento ao cartório. Aproveita, as inscrições vão até o dia 27 de outubro, dá uma olhadinha no que é preciso para você apresentar. Os documentos necessários para a inscrição de vocês aqui de Tutóia, os solteiros, leva a certidão de nascimento, a carteira de identidade, se tiver uma carteira profissional, leva, a carteira nacional de habilitação também serve, isso é para identificar você, tem a foto, certo? Os viúvos, viúvo tem que levar, olha, certidão de óbito aqui, da minha mulher ou do meu ex-marido e a certidão de casamento, se ainda tiver, né? Pronto, os divorciados, leva a certidão de casamento devidamente averbada. Quando você é divorciado, passa por aquele processo judicial, a juiz ou o juiz que lhe atendeu manda lá para o lugarzinho onde você foi casado um negócio que se chama de averbação. O que que é? Lá vai constar fulano de tal dos anzóis, está divorciado de fulana de tal dos anzóis que passa a ter o nome de solteira e tal, tal, tal. No mesmo lugarzinho, o seu nome vai ficar como divorciado. E aí eles te emitem uma certidão de casamento devidamente averbada, você leva isso também para mostrar que você já está pronto para casar de novo, porque no Brasil nós não podemos casar duas vezes estando casado, certo? Eu estou casado, quero casar de novo, não vai rolar. Isso é crime no Brasil, inclusive. Então, leva a certidão provando que você já é divorciado. Você tem que levar também um comprovante de endereço, carteira de identidade CPF, isso é religião, ninguém pode esquecer, tem que levar para o cartório aqui de Tutóia Maranhão, comigo pela 95,9, a pioneira do Delta das Américas. Programa, a conversa é com Arsélio Trindade. A notícia, como fonte para guiar o seu dia a dia. Vem comigo nessa sexta-feira, está na hora do nosso primeiro intervalo comercial Rádio Voz, do Itapecuru, de Itapecuru, Mirinha, Lovinei, Borges, grande abraço. O professor Retsmendes está comigo aonde? Humberto de Campos, pela Rádio Tribal. Rádio Web Interativa de Anapurusa, alô, Luciano, grande abraço. Rádio Web Cidade Alto, Parnaíba, aqui é toda noite, Jorge Souza. Esse sabe tudo, Rádio Balaiada FM, 91.1 de Nina Rodrigues. Está comigo nessa sexta-feira, alô, Antônio Carlos. Rapaziada de Vagem Grande, Presidente Vargas, São Benedito do Rio Preto e Chapatinha. Todo mundo aqui, Vila 91.1, Balaiada FM. Rádio Marraeiro FM, dia 14, 14, 14, 14 tem festa. É onde a série da Marraeiro, lá no povoado Marraeiro. É o aniversário da Marraeiro FM, povoado Marraeiro, Santo Amaro. Alô, DJ, é Wilson Marley, prepara as pedradas. Lenildo Pedra, alô, é Leilton Pedra. Essa rapaziada vai botar pra arrebentar. Também na nova radiola, Mix Night Girl. Forró, João Veloso, simpatia do brega, Pierre e companhia. Tem vesperal com carretinha, é dia 14, aqui na Super Marraeiro FM 90.1 de Santo Amaro. Alô, Keké, a rádio que toca você. Parabéns pelo aniversário, é dia 14. Tropical FM, a pioneira do Delta das Américas, se tirando FM 91.5, Barra do Coda. Alô, Rádio 93 FM, aqui de Bacabal, Júnior Black. DJ JP, Mix FM 99.5, Barreirinhas. Essa é potência na região. Sucesso FM 96.1, Gilberto Lemos, São Mateus, em Balsas. Só dá nóis nessa sexta-feira. É líder FM 101.5. Rapaziada, papoco, papoca, papoca no ar. Atenção emissoras. Hora do intervalo. A conversa é com a Célio Trindade, volta já. No aniversário noroeste, a inspiração e a diversão marcam presença. Em uma celebração repleta de elegância, beleza e glamour. E a melhor parte é que somente no mês de aniversário, comprando agora, em outubro, com o cartão noroeste, você tem até 90 dias para começar a pagar. Junte-se a nós nesta festa de moda e estilo e concorra a mais de 200 mil reais em prêmios. Aniversário noroeste, celebre uma festa de moda e estilo. Bloquearam a internet, amor. Ou, pelo amor de Deus, minha senhora, coloca minha internet de volta segunda-feira. Eu juro que pago. É porque eu perdi a fatura. Aí depois eu fiquei sem dinheiro. Ah, como é que envia? Você tem internet? Não, passe mais por isso. Mais uma vez a FlashNet sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash. Que com ele você vai ter acesso à segunda via de fatura, a liberação por confiança, que nada mais é do que a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado. Além de poder também visualizar o seu plano de internet. E aí, falta o que para você entrar para melhor? Só vem! Olá, eu sou o Leandro de Sá e quero apresentar para você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião. Eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias. Desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson, algum outro tremor. São várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio desenvolvimento. Que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala. Diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso ali no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar, ela vai ser essencial para que a gente consiga obter ali um resultado satisfatório. E aqui a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercalograma, exames da parte cardíaca. Então a gente tem toda a estrutura ali para que a gente consiga entregar o máximo de qualidade ali no atendimento ao paciente que precisa de algum, que sofre de algum transtorno ali do desenvolvimento. O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na rua Marcos Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra, comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais para você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes, esporte é tudo. Você quer sentir como nunca se sentiu antes e ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a Ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência. As melhores marcas em um só lugar. Na Ótica HP tem um modelo para cada ocasião. Lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas. Para nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas. Na compra do seu óculos, a consulta é grátis. Ligue 98203-1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores formas de pagamento. A vista, ótimos descontos. Aceitamos todos os cartões ou se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP, a melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde e prevenir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plena. Olha, estamos aqui hoje no Centro Médico Rádio Imagem Codó e estamos com o Amarildo Filho, que é o sócio administrador do Centro Médico Rádio Imagem Codó, que se preocupa sempre, né? Isso, Amarildo, com o atendimento da população. E hoje é uma festa para os pais aqui, né? Com certeza, meio de agosto, a gente não poderia deixar passar em branco, né? Estamos aqui hoje com o café da manhã para todos os nossos amigos, clientes, papais da nossa cidade de Codó, que já quero aqui parabenizar por essa data especial. homens trabalhadores, guerreiros, que sempre buscam educar, né? Correr atrás do pão de cada dia para seus filhos. E também estaremos hoje aqui recebendo a imagem de Nossa Senhora, nossa mãe rainha, que era que pedia as bênçãos, né? Para todas as famílias, nossos clientes, nossos amigos, que passem na frente aí, curando todo um mal, né? Dando proteção e, principalmente, saúde, que é a nossa maior riqueza. Esse atendimento humanizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem com a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população? Com certeza, eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente, porque sem vocês nada aqui estaria acontecendo. Sempre dedicamos aí o nosso melhor, né? Para nossos amigos, nossos clientes. E também investindo pesado na parte de tecnologia, porque hoje o que a gente preza? Qualidade. É como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso, realmente, que você precisa, né? Então, você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer, que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, a sua mensagem nos pais. Já passou, mas está valendo, porque tem festa aqui hoje. Justamente. Quero aqui, mais uma vez, parabenizar todos os pais da nossa querida cidade. Parabenizar também o meu pai, que acho que muitos sabem aí, né, que sofreu um acidente já 60 dias atrás, está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Na Sonha Variedades, o mês de março está repleto de novidades e preço baixo de verdade. Aqui tem de tudo. Brinquedos de várias marcas, modelos, cores e estilos. Artigos para presentes. Uma sessão completa de utensílios domésticos. Na loja Sonho do Bebê, roupas e calçados em geral. O seu filho vai arrasar. Na sessão de papelaria, material escolar e de escritório. Com preço imbatível. Dividimos suas compras em até 6 vezes sem juros nos cartões. Está esperando o quê? Venha para a Sonha Variedades e economize para valer. E não esqueça de acessar o nosso Instagram, arroba Sonha ponto Variedades Oficial. E fique por dentro de nossas novidades. Sonha Variedades, um verdadeiro mini shopping. Sempre com você. Rua Afonso Pena, Centro. No mês da independência do Brasil, a FC Motos Yamaha vai decretar de vez a sua liberdade. É toda a linha de 150 a 320 cilindradas, com zero de entrada e menor taxa de financiamento do Brasil. Eu disse, zero de entrada e menor taxa do Brasil. E tem mais, peças e acessórios com 20% de desconto. FC Motos, aqui a sua independência é na hora. Zero de entrada e menor taxa do Brasil. Em Codó, Barra do Corda, São Luís e Floriano, Piauí. Dia das Crianças Paraíba. Presentes para pular de alegria. Friciclo Calesita, até 10 de R$ 37,90, sem juros. Bicicleta Houston Nina, aro 20, até 10 de R$ 66,90, sem juros. Bicicleta Houston Trump, aro 20, até 10 de R$ 65,90, sem juros. Não é brincadeira. Tem muitos presentes em até 10 vezes sem juros. E frete grátis. Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na Kweb, você faz o seu plano de 50 a 1.000 megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800 099 0202 ou pelo nosso WhatsApp 98169 7800. Kweb, quem usa aplaude. Kweb, o melhor provedor da região. Kweb, a sua melhor escolha. Pré-vestibular Infinity Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinity pré-vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número 600. Contato pelo 999 8444 7241 ou pelo Instagram. Arroba Infinity Vestibular. É pra comprar barato. É pra levar tudo. Promoção, fecha meta. Lojas Tropical. Cogão, quatro bocas, milha, moderato. 649 reais à vista ou 59 mensais. Smart TV, Cep, Roku, 32 polegadas LED HD. 1299,90 à vista ou 169,90 mensais. Refrigerador com o SUS CRD 37. 2799 reais à vista ou parcela C299 mensais. Smart TV, Samsung, 32 polegadas LED HD. 1399,90 à vista ou parcelas de 179,90 mensais. Refrigerador com o SUS CRD 30. 2549 à vista ou parcelas de 259 mensais. Promoção, fecha meta. Lojas Tropical. Lojas Tropical. Mania de preços baixos. Promoção, promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano eu pago a multa. Quem entrega o que promete não te prende. Na Regional Telecom não tem contrato fidelidade, nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com 30 dias. Regional Telecom. Vai de regional. Ô ilusão, ainda tem esse monte de multa pra pagar. Programa, a conversa é com a Célio Trindade. Com a Célio Trindade. A notícia, como fonte para guiar o seu dia a dia. Ô sexta-feira, boa pra gente comprar na loja Tropical, rapaz. Ô coisa maravilhosa. Bicicleta Infantil, R$ 75,00. Doze vezes de R$ 75,00. Tá esperando você. Você tá esperando o quê? Ontem não deu certo pra dar o presentinho do seu filho? Hoje tem Bicicleta Infantil. A R$ 75,00 apenas. E a sua patroa ainda está reclamando daquele ventilador, velho, que não ventila mais nada. As muriçocas estão pra levar o ventilador e a pessoa na... Tudo junto. Meu amigo, não perca tempo. Hoje, sexta-feira, é dia de você dar uma passadinha bem aqui, na loja Tropical, mais perto de você. Você que tá em Codote, Imbiras, Coroatá, com salve-se, você que tá aqui em Dom Pedro, Fio 12. Meu amigo, não perca tempo não. Nem você, minha amiga velha. Ei, se o marido tá assim, aquele negócio, rapaz, eu vou amanhã, eu vou hoje, eu vou amanhã e nunca vai. Você que tá aqui em Codote, Imbiras, Coroatá, com salve-se, Dom Pedro, Fio 12. Vá direto à loja Tropical, mais próxima, e pegue logo o seu ventilador. Porque tá todo mundo levando esse ventilador, mesa, 40 centímetros, por apenas R$ 44,00. Seis vezes de R$ 44,00. Só seis. Seis vezes de R$ 44,00, esse ventilador, mesa, 40 centímetros, nas lojas Tropical. Oh, mania, ré de preço baixo. Amém. De segunda a sexta-feira, o seu encontro com a informação séria é aqui. Programa, a conversa é com a séria, trindade. Olha bem, aqui no Piauí, a Justiça do Trabalho reconheceu o assédio moral e sexual praticado por um empresário contra uma funcionária de uma agência de publicidade no Piauí. A ação foi movida pelo Ministério Público do Trabalho do Piauí, que também pediu a condenação do empresário a pagar uma indenização de R$ 100 mil a título de danos morais. Consta na denúncia que o assédio começou em 2020, no período da pandemia. A vítima relatou que nas reuniões virtuais, pelo celular, né, internet, um dos sócios pedia para ela continuar na reunião para resolver algo em específico. E aí vinha aquela cantada, aquela coisa que não tinha nada a ver com o trabalho. Que bom, a gente segue verificando, acompanhando este caso do nosso vizinho. Piauí, se você tem uma empresa, é necessário que você mantenha essa distância de respeito entre você e seus colaboradores. Você está ouvindo a conversa com Arcelio Trindade. O essencial da informação para o seu dia a dia. Como é que você está em termos de dívida, hein? Desenrola Brasil vai até o dia 31 de dezembro de 2023. A gente que tem aquela dívidazinha de R$ 5 mil a R$ 20 mil já pode participar, que essa é considerada a última fase do programa Desenrola Brasil, tá bom? Já repito, dia 31 de dezembro encerra. Você que ganha aí até dois salários mínimos e que esteja inscrito no Cade Único, tem ainda a possibilidade de fazer uma renegociação com juros de até R$ 1,99 apenas ao mês. Olha como é bom, se você está no Cade Único, tem a possibilidade de renegociar com juros de só 1,99%. Atualmente, o país tem cerca de R$ 70 milhões de negativados. O que é negativado? Negativado é um termo que a gente usa na imprensa para quem está com nome no SPC, no Serasa, Experian. Esse é o nome negativado. Você não está podendo comprar. Você vai à loja e o cara faz uma pesquisa, ah, seu nome está aqui no SPC, a gente não vai poder vender para você. Isso é nome negativado. Sabe quantos milhões de brasileiros estão nessa situação? 70 milhões de brasileiros endividados. O levantamento da Serasa mostra que os brasileiros somam um total de R$ 351 bilhões de dívidas. Em reais, claro, né? Um total de R$ 351,6 bilhões em dívidas. Nós, brasileiros, devemos hoje R$ 351 bilhões. O mapa da inadimplência e renegociação de dívidas referente ao mês de julho revela que 71,41 milhões de pessoas possuem alguma tendência. O segmento Banco Cartão de Crédito responde por 29% desses devedores, seguido por contas básicas como água, luz e gás e também as financeiras. É muita dívida, né? Então, o Desenrola Brasil chega no momento certíssimo. É um programa que possibilita a renegociação de dívidas. Para participar, é necessário se cadastrar na plataforma gov.br. Vai na internet, abre gov.br. Gov é G-O-V, de governo, né? Gov, G-O-V, ponto B-R. E pessoas que recebem até dois salários mínimos ou que estejam inscritos no Cade Único, como eu já falei, vão poder renegociar essas dívidas. Então, R$ 5 a R$ 20 mil. É até R$ 5,00, como eles dizem, mas tem muita empresa que abre até R$ 20 mil e você pode fazer essa renegociação. Então, desde que entre lá na plataforma gov.br, faz a inscrição se você ganha até dois salários mínimos ou está inscrito no Cade Único. Vamos trazer essa reportagem em mais detalhes com a Lívia Azevedo? É isso? Lívia, seja bem-vinda. Os brasileiros que estão com dívidas entre R$ 5 mil e R$ 20 mil já podem participar da última fase do programa Desenrola Brasil. Ele se encerra no dia 31 de dezembro de 2023. Nesse momento, as pessoas que ganham até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no Cade Único terão a possibilidade de fazer uma renegociação com juros de até 1,99% ao mês. Mas é preciso ter cuidado. Na opinião do economista Aurélio Trancoso, antes de fazer qualquer acordo com as instituições financeiras, é importante analisar todas as condições ofertadas para aceitar a proposta que caiba no orçamento. O especialista explica que o Desenrola Brasil pode até ajudar ao tentar tirar as pessoas que estão inadimplentes junto aos bancos, às lojas e ao SPC e Serasa. Mas ele entende que isso pode ser um problema para quem não puder quitar as dívidas. A ideia é que quem tem, por exemplo, uma dívida bancária de até R$ 100, ele automaticamente já é retirado o nome dele da negativação. A pessoa deixa de ser negativada. Só que ela não deixa de pagar os R$ 100. Aquele R$ 100 vai ser dividido para ele, para ele pagar até o final do ano. E ele vai ter ali um juro de 1,99%, 2%, praticamente. Para o economista e professor de pós-graduação em Política Social da UNB, Evilásio Salvador, é preciso ter muito cuidado com a formação de novas dívidas. A pessoa tem que fazer a renegociação que caiba no seu novo orçamento, sobretudo ter algum tipo de educação financeira, buscando equilibrar o seu orçamento entre receitas e despesas. O fato de fazer dívidas e fazer parcelamento, isso sempre vai ser uma condição necessária, dada a baixa renda no Brasil. Mas tem que tomar cuidado com taxa de juros, com a parcela que cabe no orçamento e a perspectiva de garantia de renda futura, se a pessoa vai continuar trabalhando. O Desenrola Brasil é um programa que possibilita a renegociação de dívidas. Para participar, é necessário se cadastrar na plataforma gov.br. Pessoas que recebem até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o Cade Único, vão poder renegociar dívidas. O governo federal orienta aos interessados falar diretamente com a instituição financeira onde está a dívida, utilizando exclusivamente os canais oficiais dos bancos ou buscando atendimento diretamente nas agências para evitar golpes. Reportagem Lívia Azevedo. Lívia, obrigado por tua participação nesta sexta-feira aqui no programa A Conversa é com a Célio Trindade, bom trabalho aí em Brasília. O governador do Maranhão, gente, sancionou ontem o projeto de lei 434-2023, na verdade é uma lei já, né? De autoria da deputada Irassema Vale, do PSB, mesmo partido aí do Brandão, que dispõe sobre a preservação e a proteção da região dos Lençóis Maranhenses. Vocês que estão comigo aqui nessas emissoras da região dos Lençóis, olha que notícia legal. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é o principal destino indutor do turismo aqui no Maranhão. Em seus 155 mil hectares, abriga ecossistemas diversos e frágeis, como a restinga, o manguezal e um campo de dunas que ocupa dois terços da área total. O projeto de lei de autoria de Irassema Vale tem como objetivo conter o avanço da abertura de novas lavouras destinadas ao cultivo de monoculturas na região, como plantações de larga escala de eucalipto e soja, no intuito de coibir impactos ambientais significativos decorrentes desse tipo de atividade, com a perda do habitat, o aumento da poluição das águas e a degradação dos solos. Segundo a proposição, ficará proibida a implantação de larga escala nos municípios pertencentes no Parque Nacional dos Lençóis, tendo em vista a salvaguarda da rica fauna, flora e recursos hídricos aqui da região. Também está prevista a proibição da abertura de novas áreas para monoculturas e a expansão de lavouras e plantações existentes em meio ao complexo natural. A proibição não se aplica às atividades das comunidades tradicionais residentes na região. Ou seja, você que mora aqui em Laçador, Maçangano e quer fazer a sua rocinha, e essa nova lei que foi censurada ontem, não abarca, não proíbe você de fazer isso, tá? O que se quer aqui é proibir a larga escala, plantação de eucalipto, plantação de soja, aquela turma que chega, devasta uma grande quantidade de hectares e vai plantar isso aí. Mas você que é de comunidade tradicional, mora aqui há muito tempo, é residente da região, suas atividades de subsistência estão preservadas aqui por esse projeto. O PL propõe ainda a criação do Programa Estadual, não é mais PL, tá? Desde ontem o governador sancionou, já está valendo. Ainda a criação do Programa Estadual de Proteção e Desenvolvimento Sustentável dos Lençóis Maranhenses, que promoverá a delimitação e proteção de áreas prioritárias para a conservação e recuperação de ecossistemas, o incentivo à implantação de sistemas agroflorestais e o estímulo ao ecoturismo e ao turismo sustentável. Parabéns a quem mora aqui na região de Barreirinhas, região dos Lençóis Maranhenses, Santo Amaro, rapaziada aqui do Queque, meu amigo Queque, grande abraço. E todos aqui, Paulino Neves, também está conosco, meu amigo Êxodo Wagner. São muitas emissoras nessa região e que bom que essa notícia é boa aqui para a região dos Lençóis. A conversa é com a Sérgio Trindade. Coisa boa, quem vai estar comigo hoje agora nesse bloco é a professora Rosina, bem-vindo, nossa professora mestra, sempre trazendo assuntos relevantes para a sociedade maranhense na área de educação. E hoje é, qual é o tema de hoje? Está faltando alimento, merenda escolar na escola do seu filho, em qualquer lugar aqui do Maranhão? Está faltando? De quem é essa responsabilidade? O município que tanto reclama, se aí o seu prefeito, a sua secretária de educação, tanto reclama de falta de dinheiro, dizendo, olha, a gente só recebe tantos centavos por cabeça de aluno. O município tem alguma responsabilidade, algum percentual a passar para dentro desse programa, para poder complementar e comprar merenda? Quanto é esse percentual? Olha quantas coisas são necessárias de se responder, não é verdade? Professora Rosina, bem-vindo, vai falar com a gente agora. Por favor, professora, seja bem-vinda! Educação é o tema. Com Rosina, bem-vindo. Olá, Sérgio Trindade, ouvintes de todo o Maranhão. E a temática de hoje é, está faltando alimentação escolar para os estudantes? Ah, e de quem é a responsabilidade? Vou responder essa fácil, fácil. A Constituição Federal de 1988, em seu parágrafo 4º e artigo 212, torna a alimentação escolar obrigatória. E quem são os entes responsáveis? Municípios, estados e união. Sim, os municípios são responsáveis. Porém, como existe o Programa Nacional da Alimentação Escolar, criado pelo MEC, muitos pensam que é responsabilidade exclusiva do Ministério da Educação. Este repasse, ele é suplementar, é para complementar a merenda que o município tem por obrigação oferecer. E aí, muitos perguntam, mas com que recurso o município vai oferecer? O município, ele tem por obrigação, segundo a LDB, passar 25% de suas receitas para a educação. Desses 25%, 20% vai para o fundo, que é o Fundeb, e ainda tem aí 5% para ser investido em educação. Outro exemplo é, você pode também fazer uso do recurso do Cota Salário Educação. O Cota Salário Educação é um repasse feito diretamente para as contas da Prefeitura, relacionado a 2% das empresas, de imposto das empresas, vai direto para a educação. E esse recurso pode ser utilizado, sim, para a compra de alimentação escolar. E essa história do programa de alimentação escolar começa lá em 1955, com a campanha da merenda escolar. Aí, em 1965, deixa de ser merenda e passa a ser alimentação escolar. E assim, a cada momento histórico, esse programa, ele vem ganhando uma dimensão cada vez maior, entendendo-se que a alimentação é essencial para o desenvolvimento do indivíduo e para, consequentemente, o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Então, com o objetivo de ajudar no combate à fome e à desnutrição, foi criado o programa. E a cada momento vem se ampliando e se aperfeiçoando cada vez mais. Estamos ouvindo, professora Rosina. Bem-vindo, senhoras e senhores. Nossa colunista de educação, nosso tema hoje é alimentação escolar. Professor, eu já ouvi a senhora explicando que em 1994 foi criado o Conselho de Alimentação Escolar e que isso trouxe algumas mudanças. Eu queria que a senhora falasse agora, nesse momento, que mudanças foram estas. Porque, até então, a gente tinha uma compra nacional e você sabe que tudo que é feito de maneira nacional não respeita a regionalização. Era tudo produto industrializado até então. E aí, em 1994, veio o Conselho de Alimentação Escolar, que a gente chama de CAI. Que mudanças isso trouxe? Foi a partir de então, professora, que passou-se a permitir a compra mais regional, comprar, inclusive, da agricultura familiar, valorizar a mulher. Foi isso que aconteceu? Nos fale, na verdade, sobre este momento. Então, quando se descentraliza e manda os repasses para os municípios, foi criado também o Conselho da Alimentação Escolar para poder fiscalizar, acompanhar e deliberar sobre a alimentação escolar. E aí, vejam que a cada ano vem se aperfeiçoando e antes era só exclusivamente para alunos do ensino fundamental, passa a ser para alunos de creche, alunos de tempo integral, alunos da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, e alunos quilombolas, alunos indígenas. E ele vem sofrendo mudanças, assim, cada vez melhor para ajudar na educação de nosso país. Inclusive, a partir de 2009, aí passa a ter uma lei que vai obrigar a compra local de pelo menos, no mínimo, 30% de uma alimentação saudável vinda da agricultura familiar. Tanto para dar uma qualidade maior ainda à alimentação, quanto para ajudar as famílias e, principalmente, as mulheres agricultoras. Educação é o tema. Com Rosina, bem-vindo. Só para finalizar nessa última parte, a professora, nossa colunista de educação, fala sobre o aumento no valor per capita, né? Per capita é por cabeça. Tantos prefeitos aqui do Maranhão reclamando, ah, só recebo isso. Mas vocês que estão me ouvindo agora não sabem que, recentemente, houve um aumento. Há mais de cinco anos, não havia um aumento no per capita desses alunos, ou seja, por cabeça. Quanto cada prefeito recebe por cabeça, por aluno matriculado. Há cinco anos não havia um aumento e agora aconteceu esse aumento. Vamos ouvir a professora Rosina, bem-vindo, detalhando isso, inclusive, por segmentos da educação, ensino médio, ensino infantil. Por favor, professora. Houve um aumento que passou. Alunos de creche, é um valor diferente, eles passaram de R$ 1,07 para R$ 1,37. Alunos de pré-escola, passou de R$ 0,53 para R$ 0,72. Alunos do fundamental e médio, passou de R$ 0,36 para R$ 0,50. O ensino integral, passou de R$ 1,07 para R$ 1,37. Escolas indígenas e quilombolas, passou de R$ 0,64 para R$ 0,86. Então, nenhum aluno aqui recebe menos de, nesse caso, R$ 0,50. Nunca foi de R$ 0,38. Quer dizer, no passado, agora, são esses valores que estão se aplicando. Então, nós não podemos dizer que é R$ 0,38 para todos os alunos. Isso vai depender da etapa que o aluno estuda e da modalidade. E aqui estão os dados. E aí, o que nos cabe refletir é, falta gestão para que essa merenda chegue em tempo hábil, com a qualidade necessária. Então, não tem como faltar merenda, porque se a União não está mandando o suficiente, o município pode lançar a mão dos 5% que ele tem que investir na educação e ainda do cota salário-educação. Então, desculpa de que não vem repasse da União, não pode mais perdurar para nenhum prefeito tenha que saber gerir os recursos e respeitar o que é de direito e o que está na Constituição Federal. E é isso, meu povo. Vamos ficar atentos e, acélio, até a próxima. Até a próxima, ouvinte de todo o Maranhão. Educação é o tema. Com Rosina, bem-vindo. Obrigado, professora. E eu convoco agora para o nosso segundo intervalo comercial todo mundo que está aqui pela Liberdade FM de Coelho Neto. Alô, presidente Elielson Cunha. Grande abraço. Rádio Ativa FM 90.7 de São Mateus Maranhão. Riva Souza está no comando. Rádio Terra FM 100,3 de São Domingos do Maranhão. Obrigado. É, Genuvias, meu amigo divino. Grande abraço. Rádio Difusora FM Web de Chapadinha. Rádio Web Ativa de Curuatá. Alô, Jefferson Bruno. Ivanda Ilson Almeida. Rádio FC FM a mais ouvida pelo Rádios Neto em todo o Maranhão. Está no ar. Está aqui com a gente. Alô, compadre Julinho. Mete o dedo. Está na hora da cartucheira funcionar. Me ocupar de véi. Rádio Web Mania VHS. Rádio Web Porto Rico. As duas aqui em Porto Rico do Maranhão. A Rádio Web Mania VHS de Barreirinhas, Acelio. Não erra. É o França Júnior que está conectado. Em Porto Rico é Rádio Nilson Web. E Rádio Web Porto Rico. Jefferson, grande abraço. Alô, Nilson. FM Campos Verde 97.5 Barreirinhas. Alô, Zé Marina. Rosário FM 106.3. Aqui na região norte. Alô, Edivaldo Pena. Dona Graça. Aquele abraço. Em Borros FM 105.9. Está todo mundo ligado aqui na região do Munir. Com Tadeu Cruz. Aquele abraço, meu irmãozão. Vale FM 102.5. São Félix Balsas. Toca fogo. Está na hora do intervalo. Eu volto já. Atenção, emissoras. Hora do intervalo. A conversa é com Arcelio Trindade. Volta já. Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na CaWeb, você faz o seu plano de 50 a 1.000 megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800 099 0202 ou pelo nosso WhatsApp 98169 7800. CaWeb, quem usa Aplaud, CaWeb, o melhor provedor da região. CaWeb, a sua melhor escolha. Prevestibular Infinite Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinite também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinite Prevestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número 600. Contato pelo 999 8444 7241 ou pelo Instagram. Arroba Infinite Vestibular. Você quer sentir como nunca se sentiu antes e ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a Ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência. As melhores marcas em um só lugar. Na Ótica HP tem um modelo para cada ocasião. Lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas. Para nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas. Na compra do seu óculos, a consulta é grátis. Ligue 98203 1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos. Aceitamos todos os cartões. Ou se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP, a melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Bloquearam a internet, amor! Ô, pelo amor de Deus, minha senhora, coloca minha internet de volta segunda-feira. Eu juro que pago. É porque eu perdi a fatura. Aí depois eu fiquei sem dinheiro. Ah, como é que envia? Você tem internet? Não, passe mais por isso. Mais uma vez, a FlashNet sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash. Que com ele você vai ter acesso à segunda via de fatura, à liberação por confiança, que nada mais é do que a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado. Além de poder também visualizar o seu plano de internet. E aí, falta o quê pra você entrar pra melhor? Só vem! Dia das Crianças Paraíba. Presentes pra pular de alegria. Prisciclo Calezita. Até 10 de 37,90. Sem juros. Bicicleta Houstonina. Aro 20. Até 10 de 66,90. Sem juros. Bicicleta Houston Trump. Aro 20. Até 10 de 65,90. Sem juros. Não é brincadeira. Tem muitos presentes em até 10 vezes sem juros. E frete grátis. No mês da independência do Brasil, a FC Motos Yamaha vai decretar de vez a sua liberdade. É toda a linha de 150 a 320 cilindradas, com zero de entrada e menor taxa de financiamento do Brasil. Eu disse, zero de entrada e menor taxa do Brasil. E tem mais! Peças e acessórios com 20% de desconto. FC Motos, aqui a sua independência é na hora. Zero de entrada e menor taxa do Brasil. Em Codó, Barra do Corda, São Luís e Floriano, Piauí. Olá, eu sou o Leandro de Saio e quero apresentar para você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião. Eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias. Desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson, ou algum outro tremor. São várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio de desenvolvimento. Que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala e diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso ali no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar, ela vai ser essencial para que a gente consiga obter ali um resultado satisfatório. E aqui a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercolograma, exames da parte cardíaca. Então a gente tem toda a estrutura ali para que a gente consiga entregar o máximo de qualidade no atendimento ao paciente que precisa de algum, que sofre de algum transtorno ali do desenvolvimento. O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na rua Marcos Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. É pra comprar barato, é pra levar tudo. Promoção, fecha meta, lojas Tropical. Rugão, quatro bocas, milha, moderato, seiscentos e quarenta e nove reais à vista ou cinquenta e nove mensais. Smart TV, SEP, Roku, trinta e duas polegadas, LED HD, mil duzentos e noventa e nove, noventa à vista ou cento e sessenta e nove, noventa mensais. Refrigerador Consul CRD, trinta e sete, dois mil setecentos e noventa e nove reais à vista ou parcelas de duzentos e noventa e nove mensais. Smart TV, Samsung, trinta e duas polegadas, LED HD, mil trezentos e noventa e nove, noventa à vista ou parcelas de cento e setenta e nove, noventa mensais. Refrigerador Consul CRD, trinta, dois mil quinhentos e quarenta e nove à vista ou parcelas de duzentos e quarenta e nove mensais. Promoção, fecha meta, lojas Tropical. Lojas Tropical, mania de preços baixos. Promoção, promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano paga multa. Quem entrega o que promete, não te prende. Na Regional Telecom, não tem contrato fidelidade, nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com trinta dias. Regional Telecom, vai de regional. Ô ilusão, ainda tem esse monte de multa pra pagar. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde pra evinir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade. Agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plena. No Aniversário Noroeste, a inspiração e a diversão marcam presença. Em uma celebração repleta de elegância, beleza e glamour. E a melhor parte é que somente no mês de aniversário, comprando agora, em outubro, com o cartão Noroeste, você tem até 90 dias para começar a pagar. Junte-se a nós nesta festa de moda e estilo e concorra a mais de 200 mil reais em prêmios. Aniversário Noroeste, celebre uma festa de moda e estilo. Na Sonha Variedades, o mês de março está repleto de novidades e preço baixo de verdade. Aqui tem de tudo. Brinquedos de várias marcas, modelos, cores e estilos. Artigos para presentes. Uma sessão completa de utensílios domésticos. Na loja Sonho do Bebê, roupas e calçados em geral. O seu filho vai arrasar. Na sessão de papelaria, material escolar e de escritório. Com preço imbatível. Dividimos suas compras em até 6 vezes sem juros nos cartões. Está esperando o quê? Venha para a Sonha Variedades e economize para valer. E não esqueça de acessar o nosso Instagram, arroba sonha.variedadesoficial. E fique por dentro de nossas novidades. Sonha Variedades, um verdadeiro mini shopping. Sempre com você. Rua Afonso Pena, Centro. Olha, estamos aqui hoje no Centro Médico Rádio Imagem Codó. Estamos com o Amarildo Filho, que é o sócio administrador do Centro Médico Rádio Imagem Codó. E se preocupa sempre, né? E se chamarem o Zucon, o atendimento da população. E hoje é uma festa para os pais aqui, né? Com certeza. Meio de agosto, a gente não poderia deixar passar em branco, né? Estamos aqui hoje com o café da manhã para todos os nossos amigos, clientes, papais da nossa querida cidade de Codó. E já quero aqui parabenizar por essa data especial, homens, trabalhadores, guerreiros, que sempre buscam educar, né? Correr atrás do pão de cada dia para seus filhos. E também estaremos hoje aqui recebendo a nossa senhora, nossa mãe rainha, que era aqui pedir as bênçãos, né? Para todas as famílias, nossos clientes, nossos amigos, que passem na frente aí, furando todo o mal, né? Dando-nos proteção e principalmente saúde, que é a nossa maior riqueza. Esse atendimento imunizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem para a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população, Mário? Com certeza. Eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente, porque sem vocês nada estaria acontecendo. Sempre dedicamos aí o nosso melhor, né? Para nossos amigos, nossos clientes e também investindo pesado na parte de tecnologia, porque hoje o que a gente preza? Qualidade. Como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso, realmente que você precisa, né? Então, você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer, que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, a sua mensagem que nos pais já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente. Quero aqui mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade, parabenizar também meu pai, que acho que muitos sabem aí, né? Que sofreu um acidente já 60 dias atrás, está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra, comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais pra você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes. Esporte é tudo. Já estamos de volta. Já estamos de volta. Programa A Conversa é com a Sérgio Trindade. De volta para o nosso terceiro e último bloco falando para todo mundo aqui de Fortaleza dos Nogueiras que está nos ouvindo nesse momento aqui na Praça da Matriz, no centro de Fortaleza dos Nogueiras, região sul do meu querido estado. Aqui eu abraço o seu Wellington Dias, essa pessoa maravilhosa que sempre nos dá a oportunidade de falar aqui para o centro de Fortaleza dos Nogueiras com sua caixa papocando alto. Alô, Nalda do Boqueirão dos Veiras. Alô, Paulo Cachorro. Seu Joaquim, rapaz, que saudade do senhor. Como é que está o senhor, seu Joaquim? Já cortaram o cabelo do Paulo? Ainda não, né? Ele mandou uma foto aqui. Bonito, rapaz. Ele está bonito dentro do carro. Manda meu alô, manda meu alô. Aí abusa, seu Joaquim. Rapaz, nós vamos ter que se reunir, nós dois. A gente decidiu o que nós vamos fazer com o Paulo Cachorro. Essa reunião tem que acontecer. Alô, Dona Elenino Vereda. Obrigado, Keila, na Rua Oceania, Rua São Pedro. Aliás, Residencial São Pedro, Acelio. Essa aqui é o Vindicativa. Todos os dias está conosco. Grande Keila, obrigado, Rua Oceania. Alô, Residencial São Pedro. Obrigado. Elied na Morena do Bar, no Residencial Trisidela. Esses residenciais estão todos conectados com a gente. Obrigado. Abraço também aqui para a Dona Carmen, lá no Bacuri Timbiras, Centro dos Valérios. Quem está lá conosco nesse momento com o Rádio Papocando Alto é seu Osmar e Dona Hermestina. Essa dupla, essa dupla é pesada. Na Rua Santa Luzia tem o José, ouvinte desde 1994. Todas as manhãs ele está aqui. Alô, Rua Santa Luzia, com a dó. Obrigado. Deixa eu registrar também aqui a presença nesse momento de um senhor de 85 anos de idade, que está aqui na Tiririca, mas ele acha que aqui é roncador. Não é roncador, não, seu Chico. Aqui é Tiririca mesmo, rapaz. Um abraço para o senhor. Obrigado pela gentileza de todos os dias. Um abraço para seu Rachel, essa turma toda aqui da Tiririca. Seu Chico, não é roncador, rapaz. Aqui é Tiririca. Obrigado pela companhia aí de todos os dias. Ele acorda cedo, vai até 7 da manhã no Alberto Barros. Começa lá com o Ayrton. O Ayrton, aí ele vai até 7. 7 ele para para fazer uma caminhada todo dia. 7 e meia e volta. E aí, meu amigo, o som papoca nessa FCFM aí é o dia todo. Ele gosta do Trindade e gosta aí das confusões do Alberto também. Ele é fã, viu, Alberto? Chico Sampaio. Alô, seu Chico. Esse é Pedra 90, meu amigo. Aí quem quiser enfrentar está lascado, porque esse aí tem potência. Chico Sampaio, na Tiririca. Obrigado. Obrigado, melhores ouvintes do planeta. Programa. A conversa é com a Célio Trindade. A notícia, como fonte para guiar o seu dia a dia. Em Governador Asher, é deferida a prisão preventiva de réu denunciado por feminicídio. Continua foragido o réu Railan Cavalcante de Souza, denunciado pelo Ministério Público do Maranhão, por meio da promotoria de Santo Antônio dos Lopes, devido ao feminicídio da ex-namorada dele, Maria Arlete do Carmo Ramos, ocorrido em 7 de setembro deste ano. O crime foi cometido no boteco do Fausto Júnior, no centro do município de Governador Asher, termo judiciário da comarca de Santo Antônio dos Lopes. Consta nos autos que Railan Souza utilizou um revólver calibre .38 para matar a ex-namorada. Ele desferiu vários disparos na vítima e em Denilson Faustino, que também foi a óbito. Igualmente denunciado, Jonas da Silva Costa auxiliou Railan Souza para fugir do local. Foi constatado que Railan e Maria Arlete mantiveram um relacionamento por aproximadamente um mês apenas. Devido a ciúmes excessivos do réu, a vítima pôs fim ao namoro. A atitude dela não agradou Railan, que tentou reatar a relação diversas vezes sem êxito. O pedido de decretação de prisão preventiva foi assinado pelo promotor de justiça, Dr. Shiloh de Souza Júnior, que responde temporariamente pela comarca de Santo Antônio dos Lopes. De acordo com o MP, a autorização é justificada pelo fato de que o réu ceifou a vida da vítima em local aberto ao público e mediante recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa desta. O órgão ministerial também se manifestou favorável pela expedição do mandato de prisão de Railan Souza. Você está ouvindo a conversa com a Célio Trindade. O Maranhão na Rota da Notícia. Olha essa história. O homem que recebeu uma caixa com papelão. Caixa com papelão vai ser indenizado por plataforma de vendas. Um homem que comprou via internet uma placa de vídeo e recebeu uma caixa com papelões deverá ser indenizado pela plataforma que intermediou a venda. Em sentença proferida pelo sétimo Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís, a justiça condenou a e-bazar.com.br, e-bazar, é o nome da plataforma, e-bazar.com.br, a pagar uma indenização no valor de R$ 2.000 ao autor da ação. O demandante alegou que, em 17 de março deste ano, efetuou a compra na plataforma da ré de uma placa de vídeo GeForce, no valor de R$ 3.500. Aduziu que o produto não foi devidamente entregue, pois a caixa que ele recebeu em sua casa estava repleta de papelões. Seguiu relatando que não conseguiu efetuar a troca, muito menos teve o valor pago pela placa reembolsada. Diante dos fatos, ajuizou a ação querendo indenização por danos morais e o reembolso do valor pago pelo produto, que foi de R$ 3.500. Realmente aqui foi uma sentença fraca, viu? O cara pagou R$ 3.500, o cara recebe R$ 2.000 de indenização? Vamos ver se deu aqui pelo menos o dano material, o retorno. Pronto, aqui está explicado por que o juiz não mandou devolver os R$ 3.500. Ele está dizendo aqui na sentença que destaca-se que não há que se falar em danos materiais, que é os R$ 3.500 que ele havia pago pela placa GeForce, pois o próprio autor em seu pedido diz que houve posteriormente estorno no cartão de crédito. Então aqui está explicado. Então não subsiste nenhum prejuízo patrimonial. Mesmo assim, a juíza Maria José França Ribeiro, na sentença, deu aí R$ 2.000 de indenização para ebazar.com.br pagar ao autor desta ação que aconteceu na capital São Luís. Então o cara pagou pela placa de vídeo R$ 3.500, mas ele foi reembolsado depois pelo cartão de crédito, certo? Por isso é que ele só ganhou R$ 2.500, achei que foi fraca também. Se é para ebazar essas plataformas de venda, ficarem mais atentas. Pelo amor de Deus, você pega, compra algo de R$ 3.500 e recebe em sua casa uma caixa cheia de papelão, qual é o tamanho desse choque na sua vida? É isso que os juízes também precisam avaliar. Fraquinha, R$ 2.000 de indenização. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. Mandando um grande abraço aqui, respeitável, ao nosso grande repórter rural, Amarildo Salles, que está conosco aqui na Rua Padre Joaquim Dourado, Trisidela. Esse aí é apaixonado por essa Trisidela, por esse programa A Conversa é com a Célio Trindade, por esse programa Cidade Notícias. Não perde a absurda nem quando ele estava internado lá em Teresina. Após esse homem, eu ver, era todo dia conectado. Obrigado, Amarildo Salles, respeitado. Eu gosto demais do Amarildo. Amarildo, gente finíssima, comandando aí essa Trisidela que está precisando de gente, viu, Amarildo? Está precisando de você, meu amigo, velho. Bota quente, bota pra papalcar. Falar em gente que não perde programa também, eu sempre sou injusto com ela. Nunca mando um alô. É a Ágata. Alô, Ágata! A Ágata faz tudo. Às vezes até vai pra ginástica, ela leva logo o fonezinho de ouvido ali, vai ouvindo o programa A Conversa é com a Célio Trindade. Ela já fez até vídeo cozinhando no Instagram dela e ela mostra que ela está lá com o rádio papocando a maior altura do mundo. Obrigado, Ágata, pela gentileza e pela audiência de todos os dias. É por isso que eu chamo, gente. São os melhores ouvintes do planeta! De segunda a sexta-feira, o seu encontro com a informação séria é aqui. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. Dá uma passadinha nessa sexta-feira, sabe onde? Lojas Tropical. Vai comprar aquela coisa que você está querendo há muito tempo. Vá, vá, não esqueça. Hoje, sexta-feira, amanhã está aberto até uma da tarde. Procure Loja Tropical aqui em Codó, em três endereços. Você sabe disso. Avenida Santos Dumont. Você está aqui no Codó Novo. Vai para Francisco Bernardino. Você está na atriz dela. Vai fazer o que no centro, rapaz? Não faça isso, não. Vai perder tempo. Não, pelo amor de Deus. Vai direto na Vermelhona, vem aqui na Cristóvão Colombo. Se você está em Timbeiras, eu vou para onde, Célio? Na Rua Urbano Santos, meu filho. Não vá perder tempo, não. Travessa Gomes e Souza, onde é? Coroatá. Praça João Afonso Cardoso. Pertinho da Ciretrã, onde é? Gonçalves Dias. Rua Engenheiro Rui Mesquita, Célio. Dom Pedro, a loja de Dom Pedro, vem aqui. Rapaz, tu não está sabendo ainda, pelo amor de Deus. Pio Doze, vem aqui na Rima Magaliza. Não vá perder tempo, não. Hoje é sexta-feira. Amanhã é sábado, aproveita, dá uma passada. E aí você leva tudo pelo menor preço. Você leva tudo da forma como você pode pagar em até 12 vezes. É loja tropical. Ou mania véia boa. Mania de preços baixos. Se você vai comprar produtos de limpeza, vai fazer o quê? Vai ficar levando, pegando sugesto da mulher quando chega em casa. Faça isso não. Vai direto na gôndola que tem produtos de limpeza da marca econômica. Se você errar, já sabe a confusão. A mulher não aceita. Manda você comprar de volta. Leve esse negócio ré aqui de casa. Traga econômico. Se você sabe que é assim, meu amigo velho, não vacila. Hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, domingo. Todo dia tem em qualquer lugar. 17 estados possuem produtos de limpeza produzidos pela FC Oliveira. O empresa ré que cresce é todo dia, meu amigo. Gerando empregos e crescendo há 40 anos com o Maranhão. O Maranhão e o Brasil são destaques. No programa, a conversa é com a Célio Trindade. A Célio, teu tempo acabou, mas... Bom, deixa eu falar só de uma coisa aqui rapidinho, rapidinho, rapidinho mesmo. De verdade. Sabe quando a gente é criança? Ontem foi dia das crianças. A gente sonha, né? Tem uma pesquisa interessante que diz o seguinte. Olha, só 77... Aliás, 77% dos brasileiros não seguiram as profissões dos sonhos de quando eram crianças. O Dia das Crianças é uma data, né? Que, de forma geral, resgata muitas lembranças. Foi ontem, né? E desde a infância, com o desenvolvimento dos interesses próprios e talentos natos, é comum que as crianças sejam incentivadas a pensar em quais carreiras gostariam de seguir quando adultas. E olha só o que aconteceu. Neste contexto, a Online Currículo, é o nome da plataforma de currículos online, realizou uma pesquisa com mil brasileiros de todas as idades e regiões do país, buscando entender se eles seguiram nas profissões que sonhavam e acabaram nas carreiras que tem hoje. O estudo revelou que 77% dos brasileiros acabaram não seguindo as carreiras que desejavam quando eram crianças, exercendo atualmente ou ao longo da vida trabalhos em outras áreas que não as imaginadas. Desta forma, apenas 23% realmente seguiram com as profissões que sonhavam na infância. Eu te confesso, não lembro o que eu gostaria de ser na infância, né? Mas a gente sempre tem. A maioria de nós dizem, ah, o que você quer ser? Aí falam, eu quero ser médico e tal. Sempre tem. Está aqui aprovado que só 23% conseguem se lembrar e seguir as profissões da infância. Que bom. Parabéns a todos nós que pelo menos estamos aqui trabalhando naquilo que gostamos, sustentando nossas famílias e fazendo com que a vida siga e siga de maneira boa. De maneira que a gente possa agradecer todos os dias ao nosso querido e respeitado Jesus Cristo. Beleza? Vamos embora? Vamos. Final de mais uma semana, gente. Muito feliz pela presença de vocês aqui. A gente se vê na segunda-feira nessa mesma emissora com muito carinho, muita informação para te dar. Beijo. Se cuida, hein? Atenção emissoras. Encerra-se neste momento a rede de transmissão do programa A Conversa com a Sérgio Trinidade. Obrigado. E até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto